Como você vê pela minha cara, estou admirando, estou realizando, estou muito satisfeito. E acarinhada pelo anterior Primeiro-Ministro. Alguém dizia que os grandes homens se caracterizam por deixarem sempre uma obra maior que a vida. Lagem de Dan Light. Este se caracteriza a obra do Dr. Mário Soares. Novo governo, novo olhar sobre a Fundação Mário Soares. Vai sofrer um corte de 30% nas verbas pagas pelo Estado. Entre 2008 e 2010 recebeu mais de 1 milhão de euros. É uma das 139 fundações que estão na lista aprovada ontem pelo governo e onde vai haver mexidas.